Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. Super fácil, um modelo um pouquinho diferente dos que eu estou fazendo aqui no canal para vocês. Um modelo muito fácil para vocês que são iniciantes no tricô, vocês vão conseguir fazer seguindo o passo a passo que eu vou ensinar com bastante tranquilidade. Eu vou utilizar aqui para a confecção desse sapatinho essa lã Paris da Círculo. A tex dela é 434 e também vou utilizar uma agulha número 3,5. Somente vou utilizar a agulha circular para facilitar a gravação, mas vocês podem fazer com a agulha reta normal. A lã também ou o fio que vocês forem utilizar pode ser qualquer um, não precisa ser exatamente esse. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os trabalhos que eu vou postando aqui para vocês e vamos lá para o nosso passo a passo. Então para darmos início ao nosso trabalho, nós vamos precisar colocar na nossa agulha 44 pontos. Então aqui já temos 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui 44 pontos e eu já volto com vocês. depois de fazer aqui então os 44 pontos na nossa agulha, nós vamos começar a trabalhar então aqui o nosso sapatinho. Eu vou tirar o primeiro pontinho da agulha sem trabalhar para que a gente possa formar aqui do lado uma barrinha lateral que vai facilitar na hora da nossa costura, tá bom? Os outros pontos eu vou tecer eles todos em ponto meia. Todos eles eu vou fazer em ponto meia toda a nossa carreira. Então pessoal, eu vou fazer aqui todos os meus pontos em ponto meia e eu já volto com vocês. Eu finalizei essa minha primeira carreira em ponto meia. Agora meus amores nós vamos dar continuidade aqui fazendo ponto meia novamente. O primeiro eu vou somente tirar aqui da agulha sem trabalhar e os outros eu vou fazer em ponto meia formando aqui então os nossos cordões de tricô. Se vocês preferirem fazer essas carreiras em ponto tricô, também pode. pode. Não tem problema. Tem pessoas que preferem fazer em ponto tricô, pode também, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui. Vou fazer mais esta carreira e já volto com vocês. Então depois de finalizar essa nossa segunda carreira aqui em ponto meia, nós vamos precisar fazer aqui oito carreiras em ponto meia, tá pessoal? Então nós já temos duas aqui. Vamos fazer mais seis carreiras em ponto meia e eu já venho com vocês. Eu fiz aqui então as minhas oito carreiras do nosso sapatinho do início aqui. Eu vou contar com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Aqui eu deixo o meu trabalho sempre com esse fio para o lado direito para contar as carreiras que fica um pouco mais fácil. Então aqui esse primeiro cordão são dos pontos que nós colocamos na nossa agulha, tá? Então a nossa primeira carreira está aqui. Ela fica escondida no meio dos cordões de tricô. Então aqui está a nossa primeira carreira. Aqui está a nossa segunda carreira. A terceira está aqui porque se nós puxarmos aqui o nosso trabalho nós vemos ela escondida ali. Então temos a primeira, segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima aqui e a oitava aqui. Então agora meus amores nós vamos seguir fazendo essa próxima carreira da seguinte forma. O primeiro ponto nós tiramos da agulha sem trabalhar. O segundo nós vamos fazer ele em tricô. O próximo nós vamos fazer em meia. Então aqui nós vamos trabalhar a nossa barra um por um. Então aqui fazemos um tricô tricô intercalando um meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia e dessa forma aqui nós vamos fazer por esta carreira inteira. Depois de finalizar então aqui toda a nossa carreira nessa barra um por um, nós vamos fazer agora fazer a próxima carreira com um ponto um pouco diferente. Então aqui o primeiro nós tiramos sem trabalhar. O segundo está em tricô. Então nós vamos fazer ele em tricô. Esse próximo nós vamos fazer, vamos começar agora a fazer a barra inglesa ou ponto inglês ou ponto pescador como tem algumas pessoas que chamam. Nós vamos fazer o ponto meia, mas nós vamos pegar aqui embaixo. nessa carreira aqui debaixo. Então temos esse espaço. Nós vamos colocar a agulha e vamos tirar o nosso fio aqui embaixo. Desmanchando aqui então uma carreira. Esse ponto ele dá um relevo maior aqui para o nosso trabalho. O próximo nós fazemos em tricô. Onde temos meia, nós vamos fazer aqui embaixo. O próximo está em tricô. Então fazemos em tricô. O que está em meia, nós fazemos em meia dessa forma aqui. Então vamos sempre intercalar essa carreira toda dessa forma aqui. Então eu vou fazer toda minha carreira dessa forma aqui e eu já volto com vocês. Então agora a segunda carreira nós vamos seguir fazendo da mesma forma. Não vai mudar em nada. Nós tiramos aqui o primeiro ponto sem trabalhar. O segundo ponto nós fazemos em tricô. Onde nós temos o ponto meia, nós vamos fazer ele aqui pegando embaixo. Então tiramos aqui o nosso ponto. Fazemos aqui o ponto tricô e de novo aqui onde temos o meia, nós vamos trabalhar na carreira de baixo. novamente fazemos aqui um tricô e no próximo nós fazemos um ponto meia pegando na carreira de baixo. Conforme nós formos fazendo aqui as nossas carreiras, vai dando mais evidência ao nosso ponto. Agora aqui nós precisamos fazer dez carreiras iguais a essas duas que nós já fizemos. Então aqui já temos duas carreiras. Precisamos ficar com dez. Então eu vou fazer mais oito carreiras aqui dessa mesma forma que já estamos trabalhando e eu já venho com vocês. Então aqui fiz todas as dez carreiras aqui com esse outro ponto ficando dessa forma. Desse lado aqui aparecem seis carreiras. Desse outro lado aparecem aqui cinco carreiras. Então sempre que nós fazemos esse ponto, a cada duas carreiras que nós fazemos fica um ponto evidente porque a outra carreira nós desmanchamos um ponto. Então agora nós vamos tirar aqui o primeiro ponto sem trabalhar. Nós vamos fazer agora 11 pontos em tricô. Então fazemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 pontos aqui em tricô e nós ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos nessa agulha. Então meus amores, nós vamos ficar em cada extremidade do nosso trabalho com 12 pontos em tricô. Aqui no meio agora nós vamos precisar fazer dez diminuições. Então aqui no final nós vamos ficar com 12 pontos também em tricô e aqui no meio nós vamos fazer então essas diminuições. Então aqui pessoal nós vamos trabalhar de dois em dois pontos em dois pontos a partir de agora. Então eu pego dois juntos e tiro aqui em tricô. Novamente pego aqui mais dois e tiro em tricô. Então aqui nós já fizemos duas diminuições. tricô. Essa é a terceira e a quarta e a quinta diminuição e a sexta e a sétima e a oitava e a a nona e a décima diminuição. Vamos contar agora quantos pontos nós ficamos aqui do outro lado. Então ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos pontos igualzinho lá no outro lado. Então esses 12 pontos nós vamos tecer eles agora em tricô. ficando aqui então dessa forma o nosso trabalho. Agora nós vamos precisar fazer aqui mais quatro diminuições nesta carreira. Então aqui o primeiro ponto nós fazemos sem trabalhar. Só tiramos da agulha. O próximo nós fazemos em tricô. tricô. Então vamos ficar com dez pontos nessa agulha em tricô. Então esse primeiro que nós não trabalhamos. Nós contamos com ele. Então já temos um, dois, vamos fazer aqui mais oito. ponto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Agora nós vamos começar a fazer as nossas diminuições. Desse lado, nós precisamos ficar aqui com dez pontos também. Então esses primeiros dois pontos nós vamos fazer os dois juntos em tricô. O próximo nós fazemos ele sozinho. já fizemos uma diminuição. O próximo nós fazemos os dois juntos. Então aqui é a nossa segunda diminuição. O próximo eu faço sozinho. Aqui nós pegamos os dois juntos. Então aqui nossa terceira diminuição. O próximo eu faço sozinho. e o próximo eu faço os dois juntos para fazer a nossa quarta diminuição aqui no meio do nosso sapatinho. E os outros dez pontos que nós temos aqui na agulha, nós vamos fazer em tricô. agora essa próxima carreira nós vamos tirar o ponto sem trabalhar e todos os outros pontos aqui da nossa carreira nós vamos trabalhar em tricô. então eu vou fazer toda a minha carreira agora sem nenhuma diminuição e eu já volto com vocês. Agora meus amores nesta carreira nós vamos tirar todos os pontos da nossa agulha. Então aqui eu vou tirar todos esses pontos em tricô. Então vou pegar aqui dois pontos e vou fazer eles dois juntos em tricô. Vou recolocar aqui esse pontinho na minha agulha. Vou pegar mais um e vou tirar em tricô. Novamente recoloco na minha agulha e tiro aqui em tricô. Então dessa forma aqui nós vamos fazer por toda essa carreira até ficarmos somente com uma argola final para nós fazermos a nossa costura. Terminei aqui então de tirar todos os pontos da minha agulha. Agora aqui no final me sobrou essa argola aqui. Eu cortei o meu fio e já coloquei uma agulha de tapeçaria. Eu vou passar aqui por dentro dessa argola para fazer um nó. Eu vou virar o meu trabalho aqui do lado que vocês quiserem porque qualquer um dos lados vai ficar bonito o trabalho fica um encanto. Então aqui nós vamos trabalhar costurando pegando um ponto lá de cima e um ponto aqui debaixo. Eu tenho costume de costurar sempre dessa forma, mas caso vocês queiram costurar costurar aí de uma outra forma também pode. Eu vou fazer dessa forma então aqui fazendo um ponto lá de cima e um ponto aqui debaixo. Então eu vou costurar essa parte toda e essa parte aqui eu vou costurar até aqui mais ou menos. Aqui eu volto com vocês para nós costurarmos fazer essa parte diferente. Então aqui nesse final nós vamos fazer aqui um zigue-zague pegando um ponto. Então aqui eu costurei até essa parte. Aqui eu vou colocar a minha agulha. Vou fazendo um zigue-zague aqui nos pontos até encontrar aqui o outro lado. Quando nós terminarmos de passar aqui por volta dessa parte toda, nós vamos puxar os nossos pontos. Só para ficar um pouco diferente essa parte. Aqui nós passamos os nossos pontos. Vamos passando a agulha por alguns pontos para a gente poder fazer aqui o nosso acabamento. Vou dar aqui uns nós e já podemos aqui cortar o nosso fio. e agora nós já podemos virar aqui a nossa peça. E aqui está o nosso sapatinho já finalizado. Eu terminei a minha costura. Virei aqui para o lado direito do nosso trabalho. Coloquei algumas florzinhas de tecido costuradas aqui com algumas pérolas. Vocês podem deixar sem nenhum enfeite ou também colocar somente as pérolas ou o pompom também fica lindo ou qualquer outro enfeite. Vai ficar uma graça. Então nosso sapatinho fica dessa forma. Ele é super maleável por conta do nosso ponto aqui que fizemos nessa parte. Fica muito bonitinho e a parte debaixo da sola aqui do nosso sapatinho fica dessa forma. É só ajustar bem ao pé da criança que fica uma graça. Então meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixem o like de vocês. Se inscrevam também aqui no canal. Ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postar aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.